Música Psycaptura cidadão estrangeiro na rua no dar autor principal, Rússia, Azência e Indonésia, nebeenvolve a caso de tráfico humano da cidadão Timaruã, feto na Inhito e a Abu Dhabi. Ia sexta semana, mais ou menos do que o ida meu dia, Psyc, halo, capturação, ba cidadão estrangeiro na rua, o inicial AES no IZG AE, a feitão o avião Citilink e o aeroporto internacional presidente Nicolau Lobato, Komorodilim. Cidadão estrangeiro na rua, ida hoje em Sudão, no ida hoje na São Bahrein, saindo da cidadão indonésia, nebe residente Hazakata. Há fim captura tia, Psyc transporta cidadão estrangeiro na rua maia edifício Psyc, rodehal o processo de identificação durante horas em Rússia, rodejou sobre o Ministério Público, atu votação penal, atu solicita ba tribunal, haçai mandado detenção flagrante delito ba suspeito na rua. Durante edifício Psyc, membro Psyc assegura cidadão estrangeiro na rua nepa saporte no telemóvel. Ajunt o Diretor Psyc, Adin Nunes Cabral Hateten, cidadão estrangeiro na rua, nebe captura no diretor principal, iha Zakarta, Indonésia, nebe durante ne, hala coordenação com a agência Timorwan, iha Dili, hode hala recrutamento trabalhador feto, Timorwan, negrito, horas ne, desconfiar se vítima iha Abu Dhabi. A agência ne fica ba segredo da justiça, tamo processo ne laona, em princípio, a agência da existe em Indonésia, nebe durante ne, simu, Timorwan, se ira usine, pois se ira canaliza ba Abu Dhabi. O identidade AESI, ida selo I, Z, G, A, E. Sira descendente usi cidadão, ida usi Bahari, ida usi Sudan, maibê, sai cidadão indonesia te on. Na eroa, ida nem aca, principal, autor principal, nebe durante ne, hala comunicação, no autor sira de Timor-Leste, par hodi, transporte itene Timorwan sira, nebe awate te on abaiimi, iha nai hitu agorran sai vítima iha Abu Dhabi. Mas que jornalistas sira, usukuna ba agência indonesia nenaran, maibê adjunto diretor PISIC, Adino Nunes Cabral, rezeita declara saiba público, tamba segredo justiça. Iha lorongrua nurisindua fulang nemos, PISIC ejecuta mandado busca, no detenção tribunal distrital dele, ba cidadão Timorwan na Intolu, nebe trata documento, hodi haruka cidadão Timorwan feto na inhito, ba zens indonesia, hodi continua ba servisui Abu Dhabi, nebe desconfia ba caso trafico manum. Na polense ver, zivela da costa, Jemen.